A gente chegou no jogo do acesso e o objetivo do ano desde o início sempre foi esse, chegar no jogo do acesso, participar do jogo do acesso, porque aí a gente ia fazer de tudo durante o ano para que quando a gente chegasse nesse ponto a gente estivesse sempre sendo preparado e foi o que aconteceu, é claro que quartas de final é uma responsabilidade grande, já foi muito difícil, vocês acompanharam, mas jogo de acesso é jogo realmente grande, são os dois jogos que definem um futuro para as equipes, muda tudo, muda o planejamento do ano seguinte, muda a história do clube, então a gente tem que estar preparado e sabendo dessa responsabilidade. E como fazer dessa participação vitoriosa, Ticos? Primeiro é fazer o que a gente vem fazendo, não tem nada para inventar, não tem nada de novo, não tem fórmula mágica, é trabalhar. A gente teve um jogo, acredito que o nosso pior jogo do ano foi justamente em Guaporé, e isso serve para nós, para estar ligado, para saber que os erros de lá não podem se repetir, então é trabalhar, é saber, dar a resposta do tamanho do jogo, entender o jogo, fazer a leitura do jogo antes e durante, para chegar lá, conseguir um bom resultado e em casa confirmar esse acesso aí que todo mundo quer tanto. Por esse jogo lá em Guaporé ter sido essa pior atuação do Lagoa, um resultado elástico em termos de placar, só com algum tipo de revanche, de busca por uma vingança, entre aspas, assim ou não, Ticos? Ah, eu acho que se criou, desde o ano passado, uma certa rivalidade, apesar das diretorias, dos jogadores conhecerem muito bem, e a gente sabe que o jogo vai ser decidido dentro da quadra, mas acaba se criando uma rivalidade, é inevitável, e como a gente fez o nosso pior jogo no ano lá, a gente quer trocar, mudar essa imagem, a gente quer mostrar para o torcedor que aquilo foi um erro de percurso, foi um deslize, então, naturalmente, o jogo tem um valor ainda maior, se é possível, tem um valor ainda maior que a gente quer provar para nós, para o torcedor, que foi um deslize, que a gente pode sim vencer a Age, porque fizemos o ano inteiro uma campanha que se deve ao respeito. No ano passado você estava por lá, tem muita gente que estava no time no ano passado, que continua na Age de Guaporé, qual o segredo desse time, em Ticos? Cara, primeiro que é um time bastante fechado, eu não tenho conhecimento do grupo desse ano, mas ano passado éramos muito fechados, acredito que a Age tenha tido uma crescente muito grande, porque no início oscilou e mesmo assim conseguiu a quarta colocação, que é importante, que foi uma campanha muito boa no segundo turno, a gente respeita muito a Age, eu respeito não só como ex-atleta, mas respeito porque aprendi, conheci como funciona lá, e tenho certeza que vai ser um jogo de dois times se respeitando muito, mas cada um buscando o seu objetivo, que é o acesso. No ano passado a Age passou do Lagoa e foi para uma semifinal, deixou escapar, Ticos dessa vez está na vez da Age escapar de novo na mão do Lagoa agora. É, eu espero que sim, né? Muita gente está brincando comigo essa semana, né? Que agora é a vez de fazer pelo outro lado, né? E como eu disse lá no início, foi uma coincidência, mas eu espero que dessa vez o nosso lado consiga o sucesso, mas porque a gente merece, não é? Porque tem um jogador que trocou de time, é pelo ano inteiro, é por tudo que a gente fez. Claro, lá também existem pessoas que trabalham, lá também existem pessoas que merecem, mas, cara... E querem tanto quanto o Lagoa, né? É, querem tanto quanto a gente, mas, cara, a gente passou muita coisa, a gente fez muita coisa, a gente esforçou muito, a gente abriu mão de muita coisa para chegar nesse momento. E agora é desfrutar, é aproveitar também, é se divertir, que é um momento maravilhoso na vida de qualquer jogador, aproveitar esse momento e, se Deus quiser, conseguir o nosso objetivo. Tchau, tchau.